O som continua bom? Ou vale alguma coisa? Tem algo alto, algo baixo? O que vocês que mandam? O gaita tá alto? O gaita tá alto? O cara é convidado, deixa o cara brilhar. É uma brincadeira. Já baixei, já baixei. Fazer mais uma da Ita James, que eu gosto muito também. É uma brincadeira. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, velha, velha, velha Ah, velha, velha. Oh, velha, velha, velha Oh, way Hey 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 Vamos filmar a guitarra, senhoras e senhores. Thank you. Thank you. Thank you.